Criado em 1978, a sala Humberto Mauro tem tido um papel relevante na cultura de Belo Horizonte. Vou sempre ter tido uma programação baseada na diversificação e na informação. Nesse sentido, durante esse tempo todo, já foram exibidas mostras de filmes de mais de 27 países, sem falar dos clássicos e também filmes brasileiros. A sala não foi projetada para ser um cinema, ela foi adaptada. O que nós fizemos foi apenas tentar solucionar as principais eficiências, que eram no sistema acústico, no sistema de ar-condicionado central, que não havia, e melhorar as condições de projeção cinematográficas no som e na imagem. O destaque mesmo na programação até o final do ano vai ser em setembro, de 22 a 30, a realização do primeiro festival internacional de curtas-metragens de Belo Horizonte.